Julgado e condenado, acusado pela cor, marcas nas costas, no rosto expressão de dor, bestializado, rotulado de animal, sofrer no dia-a-dia preconceito racial. Nunca se enxergue com os olhos do opressor, ele destrói sua identidade, te faz ser um perdedor. Conquiste a liberdade apenas sendo você mesmo, não aceite o que é imposto como sendo verdadeiro. Julgado, condenado, acusado pela dor, marcas nas costas, no rosto expressão de dor, bestializado, rotulado de animal, sofrendo no dia-a-dia o preconceito racial. Nunca se enxergue com os olhos do opressor, ele destrói sua identidade, te faz ser um perdedor. Conquiste a liberdade apenas sendo você mesmo, não aceite o que é imposto como sendo verdadeiro. A elite quer te apagar da história, a sua morte para o sistema é uma vitória. A elite quer te apagar da história, a sua morte para o sistema é uma vitória. A elite quer te apagar da história, a sua morte para o sistema é uma vitória.